O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo. Das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é Tua glória para todo o sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu redorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediante ao meu Pai, andar em duventar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou a gravitar no dom do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do necio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho e dizer, Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou o emissário de Cristo, filho do homem! Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Marinho disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é urulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos viram em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delitosa chantagem do dízimo e venda de partes dos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu organizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos vilões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso vejo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim, alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso, é injustificável ou erro não está em mim. Ensina a mandosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falo, que eu escuto com meu Pai. e que eu passei junto com todos os filhos. E vêm as perguntas. A primeira pergunta é de Valmir Klaumann. Mestre, sendo o Altíssimo onipresente, onisciente e onipotente, eu o amo e não consigo vê-lo. Como eu faço para me apaixonar por ele? Sabe, meu filho, essa tua pergunta é muito profunda. Eles requeram uma resposta muito profunda. Em primeiro lugar, tu não podes ver o ar que tu respiras. E sem ele não pode viver. Deus não carece de que tu te apaixone. E sim, tu que precisas colocá-lo em primeiro lugar em tudo que fazes. Então não é necessário que tu sejas apaixonado por Deus, porque aliás, de tal forma como alguns fazem, e tecem a bandeira da insanidade. Tu deves amar Deus, deves aprender a adorar a Deus, e amá-lo sobre todas as coisas conforme estamos com o mandamento. Mas não precisa sentir aquela paixão alucinante que os seres humanos muitas vezes sentem um pelo outro e acabam saindo do equilíbrio. E tu, amando Deus, adorando Deus e amando Ele acima de tudo, tu vai sentir Ele. Vai sentir Ele nas tuas veias. Porque Deus é onipresente, reitero uma vez mais, e como Ele é onipresente, Ele dividica cada partícula do teu sangue e cada célula do teu corpo. Então, tu te apaixonando por ti, estás te apaixonando por Deus. Pronto, tu tens que te amar. Se tu te amar, tu estarás amando Deus, porque Ele é onipresente. Isso é importante, é isso. Dá, meu filho, que tenham todos os meus amados. Hélio, de Curitiba. Se não há vida em outros planetas, e talvez galáxias, qual a finalidade da existência de trilhões e trilhões de astros que derais sem vida? Interessante, não é? Se não há vida, Ele se refere à vida humana. Então, inclusive, eu já respondi a essa pergunta anteriormente, mas sempre respondi de novo, de repente, de forma diferente. se não há na floresta, nas plantas, uma árvore, se uma árvore não dá fruto, então, para que ela existe, né? Parece, veja só, se uma árvore, já prestaste atenção, vejo pela mídia, assim, a floresta amazônica, as florestas, como são lindos, perfeitos, que fazem um bem grande, muito grande, só em deslumbrá-las. Então, se aquelas árvores que não têm vida na sua ótica, meu filho, ou seja, que não têm, não dá fruto, que não têm aparentemente serventia, já pensaste se fossem eliminadas, todas, e ficaria só aquelas que dão fruto? Como a floresta ficaria triste, ficaria feia? Então, assim também, havia lácteas, galáxias, as estrelas, os planetas, cada um deles vibra numa ordem harmoniosa, que são, sim, vida. Elas não querem ter vida, teráquia, porque teráquia só tem no planeta Terra. Elas têm vida, têm muita vida, e funcionam, vibram numa ordem harmoniosa, sem a qual, até aqui na Terra, o planeta Terra, os teráquios, sofreriam. Então, ela tem vida, sim, todos os planetas têm vida, só que não é aquela vida que muitos desejariam, até para ter concorrência, se cada planeta tivesse muitos, como tem gente, existem marcianos, uma concorrência, eles virem para cá com suas naves, e é uma encrenca, então é melhor que teráquios só tenha na Terra, melhor. E quem não havia lá, que não havia galáxias, enfim, não tem toda a invenção do universo, tem a vida, sim, da onipresença do Criador Supremo, meu Pai, que é o vosso Pai, meu Deus, que é o vosso Deus, mesmo que não saiba, que não é o vosso conhecimento, é o vosso consciência, mas Ele é o Senhor do Universo, tem a vida do nosso. Francisco Fernando Campadello, bom dia, Inri, acompanhe seus posts no Facebook, sou ateu, mas gosto muito das suas mensagens, e vejo que você tem muito conhecimento, pois responde a todas as questões com muita veracidade, por isso eu te pergunto, por que Deus criaria um universo inteiro há 13,5 bilhões de anos atrás, e tão vasto só para a humanidade, se nunca teremos meio de chegar a outros pontos tão distantes, ou existe outras raças espalhadas pelo universo? De certa forma, eu quase já respondi essa pergunta, mas não custa responder para ele que é ateu, quero dizer a ele, ateu, e a todos os ateus que porventura um dia venham me escutar, daqui a agora eu sei que nem tem muitos, que os ateus na verdade são ateus graças a Deus, porque eles são ateus porque eles não aceitam ser alienados, subjugados pelo Deusinho que os homens fizeram, ele prefere ser ateu porque ele não conseguiu descobrir o Criador Supremo, o infinito, o eterno, o único ser digno da adoração e veneração do meu Pai. E quando eles não descobrem o Senhor, o Senhor da vida, é melhor que eles sejam ateus sim, do que formar fila com os miseráveis, escravos, dos donos, dos cabrestos, do que se tornar um alienado. Eu tenho muitos ateus que se relacionam comigo, e eu fui, é bom que saíram ateus, até 1979, porque eu não acreditava nesse deusinho que os homens fizeram, eu não aceitava me conectar, estabelecer simbiose com ele. Então, só em 79 é que eu descobri que o Senhor, meu Pai, se revelou para mim e eu deixei de ser ateu. Até então, eu era profeta de um Deus desconhecido, porque eu chamava o Cosmos de Pai, porque na minha ótica, só o Cosmos é que explicava tudo. E no jejum quando o Senhor se revelou para mim, compreendi que não estava equivocado, que o Cosmos é Deus porque ele é onipresente. Então, os ateus não estão de todo errado, estão mais perto de Deus, mais próximos de descobrir Deus, do que os panátricos escravos de estátules, escravos. Aliás, lembra que o Senhor mesmo disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem consentirei que se tributem aos ídolos do louvor que só a mim pertencem, disse o Senhor. Isaías 42, versículo 8. Logo, ser ateu é melhor ainda, porque é um filho de Deus inconsciente, do que ser escravo de qualquer religião. E ainda crescendo, aproveito em ser para acrescentar que a palavra religião quando não é um equívoco, é um embuste. Porque como Deus é onipresente, oniciente, onipotente, como Ele está em cada célula, de cada corpo e cada partida do sangue, logo, religai, religião, alguém que pretende religar-te com Deus, está te enganando, porque não precisa que ninguém te religue com bem, que ninguém te religue, porque Ele é onipresente. Então, volta ao que eu falei há dois mil anos. Tu, a norares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo, em segredo, Ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus, capítulo 6, versículo 6, serve até para os ateus. Inclusive, eu gostaria de uma hora dessa oportunamente ensinar os ateus a rezar, mesmo continuando ateu. É, que eles adquiriam uma experiência, sentindo nas mãos deles na hora da invocação, e que eles descobririam, abririam a veia mística, adentrariam, adentrariam num canal metafísico e descobririam, mesmo que inconscientemente, o Supremo Criador, meu Pai. Oportunamente, eu voltaria a falar sobre isso. Tenho todos a minha paz. Édito, em Santiago do Chile, por ocasião da revelação, quantos dias jejuou o INRI? Quando eu ia, antes de completar o terceiro dia, eu tive, como já expliquei várias, várias vezes, para várias pessoas, a queda, a necessária queda para visualizar, para enxergar a minha realidade. Já que ele fez essa pergunta, então eu tenho que voltar e explicar, mas espero que daí para frente, cada vez que eu tiver que falar sobre isso, vocês mostrem, esta mensagem. Eu estava jejuando quando o Senhor disse, esta poderosa voz que escuto desde criança, que sempre me comandou, voz única, imperativa, que Ele disse, levanta-te, está na cama, deita-te. Quando eu levantei, as minhas mãos não me ampararam, eu mareei, porque estava jejuando a seco, daí quando eu mareei, que minhas mãos não me ampararam, eu caí com o nariz no chão, claro que quebrei. E é nesse momento que eu caí assim, com as mãos, eu senti o peso dos meus braços e compreendido depois, que eu não fui, não carguei a cruz, e sim só o madeiro. E quando eu caí no meio da poça de sangue, a voz se fez ouvir de novo, dessa vez mais contundente. O sangue é necessário, as dores são necessárias, porque quando te negarem, quando te reprovarem, te lembrarás que tu és meu filho, o mesmo que tu ficaram. E aí, quem me mostrou depois disso, que eu ia ser rejeitado por minha geração a priori, que eu ia ser desprezado, que eu ia ser expulso de alguns países, ia ser detido muitas vezes, para depois compreender a realidade da humanidade nesta época que estou na Terra. E tudo isso depois ele me mostrou que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, onde está bem claro que eu seria rejeitado antes de ser reconhecido. Agora tem uns fariseus, alguns evangelhos que insistem em dizer que isso já aconteceu há dois mil anos. Mas na Bíblia está em Lucas 17, versículo 25 a 35, e assim como foi nos tempos que não é, casavam, se davam sinúpsias, assim será o dia que o filho do homem se manifestar, está falando em futuro e não no passado. Para aqueles que quiserem compreender, tem de todos a minha paz. Marcio Stock. E gostaria de uma explicação. Se a religião é um equívoco, como em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor diz ser caminho. Afinal, o caminho liga de algum lugar a outro. Lógico, eu retero uma vez mais. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu pai se não for mim. Porque eu que sou o primeiro, o primogênito, o primeiro que aprendeu a lei de Deus e tem obrigação de ensinar a lei de Deus. Então, eu não obrigo ninguém a me seguir. Ninguém a vir a mim. Mas aqueles que vêm a mim e ensinam a lei divina, por isso que eu disse que eu sou o caminho. Há dois mil anos já. Porque se as pessoas ficam se detendo em mensagens supersticiosas, em lendas, em fábulas, e não tem a ajuda de Deus, não tem a faculdade da assimilação que só Deus dá, desce a ladeira da esquizofrenia. Então, eu tenho a obrigação, sim, de ensinar aos meus filhos, a todos os que me ouvem, que me indagam, incluindo esse Márcio Stock, que não é uma faca, né? É um Stock, mas não é uma faca. Então, é, eu tenho que explicar como é que funciona a lei de Deus e só eu posso explicar. Porque eu sou, reitero, uma vez mais, é chocante, mas é verdade. Eu sou a primeira ameba que saiu da água, o primeiro réptil que rastejou, e o primeiro macaco que veio sem rabo. Para aqueles que não entendem isso, podem mular, mas podem saber que o criacionismo e os ensinamentos deixados pelo, como é o nome de aquele nome, Darwin, e Anastimangra são fragmentos da lei divina. Quem quiser, estuda, aprofunde-se em antropologia, biologia, e vai chegar lá no final onde eu estou emergindo da água e onde eu estou ainda olhando o mundo como um réptil. graças a Deus. É claro que isso é chocante, podem dizer o que quiserem, mas é a minha realidade. E é por isso, respondendo a vossa pergunta, que eu disse que eu sou o caminho, que ninguém vê o meu pai se ele for por mim, porque só eu posso explicar, só eu posso ensinar como chegar ao pai. Que todos estão... Os que não falaram comigo são cegos porque ninguém sente o pai dentro. Tem que sentir nas veias, no sangue. Os meus filhos eu ensino sentir no sangue deles a presença do meu pai. Nas veias, nas células do corpo. E aquela célula que não é abençoada, que não é agraciada com a presença do meu pai, ela é necróbica. Daí a razão de tantas pessoas nos hospitais. Câncer todos têm. Porque todos que veem células têm câncer. Só que o número de células cancerosas menor que não dava a detectar pelos aparelhos da medicina. Mas toda e qualquer célula que não estiver vivificada pela sublime e graciosa presente do meu pai é câncer. E aqueles que duvidam disso terão a ocasião de conhecer, de saber. é melhor não olvidar. É melhor invocar o pai. É melhor confiar nele. É melhor pensar nele todos os dias, em cada momento de nossas vidas. Então estareis imunizados. Porque ele é a única vacina que tem contra o câncer. Somente ele. Se tiver uma decepção, um momento desagradável na tua vida e não te lembrares dele, estás à mercê de sucumbir vítima do câncer. Então na hora que tiveres uma decepção, lembra-te do Senhor. Do Senhor teu Deus. Que não precisas nem sequer crer, porque ele é, ele existe dentro de ti. Então tua saúde será maravilhosa. Tenham todos a minha paz. Wesley, Inri, supondo que numa guerra um companheiro seu é ferido gravemente e não tem chance de sobrevivência, mas ele está sofrendo pela dor. Se você executá-lo para abreviar o sofrimento dele, você assume o karma dele? Não. Não. Primeiro que eu não vou executar. Primeiro. Porque não é essa a minha função aqui na terra. Mas quem fizer isto por misericórdia em ter certeza que o irmão não vai conseguir sobreviver, não vai assumir o karma, porque a misericórdia é coisa de Deus. Deus é misericordioso e ele só consegue tomar essa decisão, só conseguirá tomar essa decisão se Deus o inspirar. Se não, não. Inclusive eu vejo muitas vezes deixando de lado o ser humano e ver os animazinhos sofrendo e às vezes o dono egoisticamente em vez de ver que aquele animazinho que está com câncer por causa dele até no lugar dele em vez de ser misericordioso conceder-lhe a graça da eucanase ele fica aí mantendo o animazinho empurrando e alega que é porque eu gosto muito dele. Se soubessem que os animais domésticos ficam com câncer no lugar do dono seriam misericordiosos tenham todas para a minha parte. Roberto Nobre Ingrid, o que você acha deste dia de Nossa Senhora Aparecida? É certo aos olhos do pai? É o dia que o Getúlio Vargas suicida é homenageado pela obra dele. Foi ele, o Getúlio Vargas que criou essa mãe para o Deus dele. Claro que o povo brasileiro dopado, ludibriado, escravo dos dogmas, a maioria infelizmente vão ficar com raiva de mim até por eu falar isso, mas é a verdade. Então eu volto a falar do Senhor. O que disse o Senhor sobre a adoração de ídolos? Não adianta dizer quem marca, é estátua. Então o Senhor disse assim, Eu sou o Senhor do vosso Deus. Não fareis ídolos para vós nem imagens de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos daria chuva no seu tempo. A terra dará o seu produto e as árvores se carregarão de frutos. Comareis o vosso pão à saciedade e habitarei na vossa terra sem temor. Se, porém, não ouvires e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos e prontamente com a indigência vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vós abominará. O Senhor falou Levítico capítulo 26 e aí eu pergunto em resposta à pergunta do internauta se está chovendo no tempo certo. Ele disse eu daria chuva no tempo certo. Se chove no tempo certo, se não existe enchente de um lado e seca no outro, se o povo brasileiro é sempre abençoado com chuva no tempo certo, se ninguém está passando fome por causa de água e por causa de recursos que emanam da mãe natureza. Então isso é errado. Mas se eu queria saber a pergunta que eu queria deixar no ar, por que será que essa padroeira do Brasil não faz uma visitinha quando tem aquelas enchentes assim, ela podia pelo menos ir de helicóptero dar uma olhada lá o que está se passando quando vê aquelas pessoas desgraçadas ficando sem lar, sem nada. Eis a resposta. É claro que isso gera muita raiva quando eu falo a verdade, porque a verdade é uma fera perigosíssima que ninguém gosta de ver a sorte por aí. Mas a verdade é meu pai. Como perguntaram ainda pouco por que eu disse eu sou o caminho, por que eu represento o meu pai. Ninguém é obrigado que eu estou aqui só para cumprir o mandato do meu pai. E se alguém quisesse estudar melhor ainda respondendo a pergunta dele a origem dessa padroeira além do Getúlio Vargas se suicidou por que ele não pediu para ela uma proteção na hora do desespero? Pensem bem que Deus seja um misericordioso com a alma dele mas ele se suicidou porque ficou desamparado. Então eu pergunto agora a todos os que me ouvem se essa estátua essa padroeira ela fosse digamos o que dizem por que que o Brasil está do jeito que está por que que essa santa não faz algo meditem um pouco quando o chefe da igreja romano veio para o Brasil ele sequer aceitou pousar do lado dela é bom que lembrem isso se quer meditem sobre isto e descubram a origem dela se estudarem a história vão ver que ela foi encontrada sem cabeça depois acharam a cabeça e agregaram com Duravox ou algum produto que não sei qual é o que existe na época e assim por diante aí outra coisa que eu deixo no ar também para quem quiser me ouvir por que que Deus teria que ter tantas mães? é porque tem várias mães não se olha de Fátima de Guadalupe de Azambuja da Luz em Curitiba não se olha a Luz e aí por que que ele precisaria de mãe o Senhor se ele é o único ser incriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração e friso uma vez mais o que está em Isaías 42 versículo 8 eu sou o Senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence disse o Senhor qual? Isaías 42 versículo 8 bom tenho digno meus filhos essa pergunta que me foi feita hoje eu sei por que porque onde que era o dia das crianças eles fizeram uma conexão então tem a minha paz Valmir Martins Senhor quando uma pessoa é acometida de uma enfermidade sofre muito e depois desencarna normalmente falamos que foi feita a vontade de Deus não estamos pecando ao falar isso já que o pai não deseja o sofrimento para seus filhos? foi feita a vontade de Deus porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus se aquela pessoa desencarnou depois de passar formulou um período de purgatório é porque misericordioso o Senhor permitiu que ela desencarnasse ou queríamos por acaso que ela continuasse agonizando sofrendo na UTI como eu vejo muitas pessoas que em vez de descansar em casa vão para a UTI e vão ficar lá grudando numa máquina entende? que poxa esses dias eu estive analisando bem isto que as pessoas que a medicina inclusive as autoridades médicas já estão compreendendo que é necessário até tem novas leis sendo criadas que é necessário dar opção ao moribundo se ele quer descansar no leito de sua casa ou se ele quer ficar grudando numa máquina no hospital então olha os tempos estão mudando e tem algumas coisas que para melhor espero que Deus inspire os os legisladores fazendo eles respaldar através de leis o direito do indivíduo de poder descansar na varanda de sua casa tem uma vez um amigo um filho de uma o genitor de um amigo meu que estava com 93 anos lá na máquina lá em Curitiba e ele que por acaso entre astros era dentista ele falou para mim que o homem tinha 93 anos por doença no pulmão pulmão com câncer ficava lá na máquina queimioterapia e tudo então eu perguntei para ele escuta você já perguntou para o seu genitor se ele gostaria de dormir em casa ou na máquina perto da máquina se eu fiz essa pergunta para ele se ele gostaria se ele não gostaria de se levar desse transtorno de ficar grudando numa máquina e descansar na varanda dele eu perguntei ele que foi lá fazer a pergunta eu queria descansar na minha varanda daí ele levou até telefonou para a sosta em Curitiba dizendo olha estou levando meu genitor para descansar na varanda dele mais tarde a próxima vez que eu tive uma consulta com ele do doutor G ele disse olha ele descansou em paz na varanda dele está vendo meu filho porque tu tem que submeter teu genitor ficar naquela tortura lá numa máquina no fim da vida e aí outra coisa por que ele dá com câncer no pulmão se ele não fumava porque em algum lugar tinha que arrebentar então ele ficou com o câncer no pulmão porque ele tinha fogão a lenha e ficava muito tempo perto do fogão a lenha então o lugar que ele arrebentou foi ali ele não era fumado pelo menos tem uma explicação tem uma razão de ser que dá para ser coadunada com a medicina com a ciência então pensem bem meus filhos eu uma vez vi um governador vindo de Santos eu vi pela televisão diz assim ai eu olhei para o mar e vi que era a última vez que eu ia ver o mar meu terceiro viu que era a última vez que ele ia ver o mar por que ele não ficou em casa olhando para o mar por que ele não ia morrer perto de um mar tem que se meditar a medicina é bem latíssima mas os médicos são seres humanos então por isso que é bom que os legisladores deem oportunidade para que os médicos possam liberar os pacientes deles para descansar no seu último momento no ambiente familiar com os parentes e ter um último olhar para aquelas pessoas que eles amam e não um último olhar para uma máquina pensem nisso eu falo isso porque eu sou solidário eu tenho pena quando eu vejo que as pessoas tem pessoas que são levadas para ter que ficar lá os outros não é do grosado na máquina aliás como ficou a mãe a genitora do ex-presidente da república mãe de um ano tenho todas a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é do Hélio de Curitiba favor explicar a elevação espiritual se faz necessariamente pelos extertores da carne isso está implícito na lei da igualdade que vale lembrar uma vez mais que consiste unicamente em destruir-se desigualmente e desigual na medida em que se desigualam tem umas pessoas que precisam mais sofrer na carne para evoluir e outras menos tudo está de acordo com o carmo da pessoa com a bagagem que ela já tem espiritual de muitas reencarnações e então depende cada pessoa e começa a entrar naquele terreno em que nem os dedos da mão são e base então algumas pessoas têm parte exemplo se tu tiver um comportamento de jeque daí tu vai sempre deixar alguém montar em ti agora tu de repente diz não não quero mais ser o mento de ninguém sacode o dorso ninguém mais bota então tudo depende de cada um é uma essa pergunta que ele me fez que muitos podem não entender porque eu disse uma vez meu pai disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estreitores da carne sim é na carne que a pessoa sofre e evolui mas se ela numa primeira paulada numa primeira tropeçada ela se acorda daí ela quando vai ele não não vou mais passar ali eu vou desviar pronto tem pessoas que tem que cair umas 10 vezes para finalmente levantar cai a primeira vez e diz mas eu acho que essa pessoa aí vai cair a segunda vem lá pela terceira vez pelo menos na maioria deve de se acordar e descobrir que a vida no plano espiritual é mais saudável mais saudável porque a carne é para fins de bonificação entende todos passam entende só que uns mais outros menos só para explicar o que é a graça divina é uma doutrina evangélica se tiver alguma seita com esse nome eu acho que tem é apenas uma usupração estelionatária porque na verdade a graça divina não dá para ser seita não dá para ser uma instituição não dá é a graça divina é a presença do altíssimo a graça divina é a graça divina que faz tua vida teu corpo de saúde tua vida fluir naturalmente por isso que a gente tem força de expressão dizer desgraçado uma pessoa que não está protegida pela graça divina entende agora não dá para se dar nome para uma seita para uma organização profana faisaica usando a graça divina assim como também tem uma igreja que eu fiquei sabendo aí que eu escutei que diz que uma igreja diz que Deus é amor isso são denominações que diz para pegar e reproduzir evangélias para pegar sempre mais e mais e tem quem vai tem quem aceita se deixar alienar se submeter ao julgo dos donos de cabresto mas eu avisei esses que sucumbem a essas misérias são os que não levaram a sério o que eu ensinei que diz orai vivi ai que ninguém vos engane porque muitos virão em nome farão prodígios enganarão muitas e os lobos embalhe-ovelha vieram no nome antigo Jesus antigo e obsoleto fizeram prodígios com fruto da delitosa chandar do dízimo e venda de falsos sacramentos e viram emissoras de rádio e divisão e cada vez conseguem pegar mais encalcas mas os filhos de Deus não caem nesta os filhos de Deus sentem um cheiro de enxofre no ar os filhos de Deus não conseguem se sentir bem nesses templos eles compreendem que eu ensinei que está lá escrito para orar no quarto com a porta fechada em casa Mateus 6 versículo 6 eu não mandei ninguém na igreja mandei realizar no quarto com a porta fechada mas se tiver alguma igreja que tiver um quarto disponível para ti às vezes tu está entrando em outra cidade e tu precisa orar no quarto com a porta fechada e tem uma igreja que aluga o quarto para ti então tu vai lá aluga o quarto vai orar lá com a porta fechada aí está dentro de mim para entrar na igreja e rezar massificamente para ser vítima do fenômeno da massificação aí é porque está esquecendo do que eu ensinei então eu tenho dito como é que é? o que achou do capítulo da série Tudors em que o rei Henrique reescreve o pai nosso? olha só tem alguém assistindo Tudors é importante assistir sim para ver como é que funciona como é que os ingleses adotam suas leis como é que eles aplicam as leis deles com a ótica deles agora o Henrique como vocês quem assistiu deve ter percebido que ele ficou durante a vida toda o rei Henrique doente então ele teve alguns momentos que ele quis nos arrobos do poder ele quis vencer criar o o reino dele o reino dele no sentido luz então ele inventou uma mudança no pai nosso mas Deus permitiu que ele existisse a presença dele foi importante sim porque ele foi o primeiro monarca que ousou desafiar as hostes da inquisição quem assistiu tudo devia assistir também anteriormente os pilares da terra recomendo que também é na Inglaterra antes do Henrique coitado mas então é isso qualquer um que inventa e eu quero explicar isso bem claro que inventa uma nova oração no lugar que eu ensinei faz a coisa por conta própria porque meu pai me rendiu aqui dizendo me deu ele me deu o senhor um novo pai nosso muito mais forte muito mais poderoso muito mais perfeito porque o antigo já cumpriu sua finalidade que no antigo dizia pai nosso que está no céu vem a nós o vosso reino agora que ele me mandou instituir na terra o reino dele que é um reino magnético energético pleno de sinais e luz porque eu disse a Deus mesmo que o reino de Deus não vem com aparato não vem com aparência exterior aqui é a sede do reino de Deus mas formalizar oficialmente mas ele não tem não tem aquela sabe aquela parafernalha que os reinos terrenais possuem não vem com aparência exterior porque o reino de Deus está no meio de vós está entre vós sim porque qualquer um de vós que levar em conta minhas palavras qualquer um de vós que aprender a orar a oração do novo pai nosso que eu ensinei que está na minha internet no meu site disponível que até em seguida vou mais uma vez orar estará transformando sua casa numa sucursal do reino de Deus sem nunca ter que ir lá vai sentir no seu quarto fechar a porta Mateus 6 versículo 6 ora o novo pai nosso e lá o senhor vê o que se passa e te abençoe e se comeu o novo pai nosso o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que não é de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocas glorificando-te hoje e sempre o pai e não incendireis nas mãos muitas vezes como formigamento entrando na energia do pai hora que fizeres assim eis que esse é o novo pai nosso mais completo mais perfeito agora se alguém inventou alguma oração como Henrique e tal é um problema dele eu transmito o novo pai nosso da parte do meu pai já expliquei sobre ele outras vezes quem quiser aprender os ateus inclusive deviam aprender orar esse pai nosso e ver que nunca mais iam precisar procurar Deus os ateus podem parar a procura se aprender orar o novo pai nosso no quarto a porta fechada como ensina sentirão nas mãos e botar as mãos assim na hora de receber a bênção não assim como os fariseus fazem assim sentireis em vossas mãos poderosa energia do artíssimo então compreendereis que Deus verifica o seu corpo que Deus é presente é onipresente então não precisa mais procurar ele e não é preciso mais dizer e não precisa também sair propagando por aí que deixou de ser ateu pode continuar dizendo o que é porque o ateu é alguém que não crê no deusinho que os homens fizeram ele apenas crê e comunga ou então está em busca do Deus supremo credor o único ser criado único eterno único ser digno de adoração e veneração tem em todas a minha parte Hélio o karma de cada um faz com que sejam assediados por espíritos inferiores ou mesmo com karma podemos escapar deste assédio quando alguém assediado por espíritos debaixo das esferas o que tem que fazer a única forma de se proteger é invocando o Altíssimo como eu já disse no quarto porto de charme até o sexto segundo o sexto invoca o Altíssimo antes de dormir e vai sentir aquela calmaria aquela serenidade livre do assédio dos espíritos das trevas e no começo do dia também invoca o Altíssimo e para começar o dia vem para que o teu dia seja frutífero para que possas fazer algo útil para a humanidade para ti para a sociedade humana então sempre depende de invocar o Altíssimo ele não precisa meu pai Senhor Deus não precisa que ninguém o invoque nós precisamos invocá-lo nós precisamos sentir a proteção dele é ele não precisa de nada nem de ninguém e quando eu estava na hora da crucificação se Deus eu olho em presente podem dizer mas então como é que Deus te abandonou na hora da crucificação que eu disse pai me abandonaste é porque eu senti a ausência da majestade dele eu tinha o meu sangue ainda estava vivo o meu sangue minhas células ainda estavam vivas mas eu senti a ausência da majestade dele porque meu pai não tem medo que ninguém comenta o crime de essa majestade com ele então naquela hora meu pai nunca aceitou receber cuspidas no rosto chicotadas naquela hora a majestade dele se ausentou eu senti só que estava vivo mas eu senti a majestade essa mesma majestade que eu reclamei anteriormente quando alguém tocou em mim e eu disse assim alguém tirou virtude de mim que toca em mim pensa que meu pai vai aceitar que toca nele então a majestade dele é que eu senti ausente quando eu disse pai me abandonaste na sequência eu disse então as mãos entregam meu destino meu espírito Luciano Rio de Janeiro Ingrid o que é o adultério que é mencionado nas escrituras hoje em dia casar e separar-se está na moda estão adulterando muito? o tempo mudou a sociedade mudou as pessoas mudaram os costumes mudaram o adultério basicamente que está na Bíblia seria alguém ter relações carnais clandestinas quer dizer por isso que existe casamentos concombinatos separações e novas unões então o adultério consistia e ainda consiste em alguns lugares ainda se aplicam leis contra eles quando uma pessoa vivendo com a outra vai coabitar vai ter intimidade com uma terceira pessoa então nos olhos da lei até uma questão de evitar a promiscuidade nos olhos da lei isso não é ortodoxo nos termos atuais está tudo assim o mundo está de cabeça para baixo então naqueles tempos era para fins de que houvesse equilíbrio na relação dos seres humanos não tem nada mais que isto meu pai não está se preocupando com quem tu vai dormir com quem tu vai te acostar só que do plano místico do plano espiritual as misturas das energias que concernem ao sexo tornam vulnerável o adúltero ou a adúltera esse é o problema se você conseguisse se encontrar com uma mulher casada sem misturar com as energias do marido nela ou ela sem misturar com as energias da tua mulher não seria tão grave mas inevitavelmente vai haver a mistura das energias que tornam o adultero o adulterante o adulterador vulnerável inclusive sem contar nos dias atuais as doenças venérias que tem e são transmitidas justamente nessas ocasiões incluindo AIDS lorreia sífilis todas essas coisas que os médicos estão cansados de ouvir de saber então aí se quiser viver uma vida mais sã mais limpa evita-se misturar muito procura viver uma vida mais recatada inclusive tem uma coisa chamada swing swing que se encontra várias pessoas é como se fosse um minhocário muitas minhocas se entrelaçando é horrível eu sei que existe isso mas só que é a caminhada na direção da insanidade nada contra que cada um faça aquilo que eu falei anteriormente o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos territórios da carne às vezes um jovem curioso vai lá no swing e sai lá com AIDS ou com alguma outra doença então tem que se cuidar eu recomendo só que meus filhos fiquem espertos inclusive eu recomendo meus filhos que se relacionam com o carro não podiam é uma realidade como acabaram de perguntar que pelo menos não vão na conversa dos donos das igrejas pelo menos se previnam contra as doenças usando camisinha enfim se protejam se protejam para não aumentar o número de pessoas no purgatório as purgatórias estão cheias de doenças então não aumentar tem que se proteger de todas essas doenças que estão assolando o planeta Terra tem todas a minha paz Hélio no antigo testamento Deus mandou sacrificar em animais ou isto é a interpretação errônea dos homens visto que Deus é da vida e não da morte? interessante a pergunta dele veio a calidade eu estava querendo justamente falar sobre esse assunto e surgiu essa ocasião no antigo testamento natural estava estivamente previsto que fazia esse sacrifício para resgatar pecados então a explicação tem duplo sentido um que o indivíduo e ainda não esquecendo que perguntou se o senhor não é o senhor da vida e que ama a vida que o sentido é que quando o indivíduo pecava ele tinha que levar a vaca dele melhor vaca vencer ou a melhor o melhor o melhor animal não podia levar refugio então aquele sacrifício que ele fazia de ficar sem a vaca era um sacrifício terrenal ele viu aprendeu que quando ele pecava ele ia ter que ficar sem a vaca ou ser sem uma coisa material era um castigo digamos no que conserve a riqueza o capitalismo o bem material agora o segundo motivo espero que me compreendam esses esforços para compreender com a inspiração de Deus o segundo motivo é que devolvia para Deus a vida que havia naquela vaca aí é que está o segredo porque ninguém para para pensar quem é que dá vida para a vaca Deus então quando ele sacrificava vaca vaca carneiro ovelha seja lá o que for ele sacrificava o bolso dele primeiro no sentido que ele perdia o bem para aprender será que eu vou fazer errar de novo e outra parte mas para agradar a Deus ele devolvia para Deus as energias que animam a vaca ou pensar que alguma vaca pode se mover sem a energia que vem do pai então ele devolvia para Deus a energia que animava a vaca porque espírito é energia então ele perdia de um lado o bem material de outro lado ele perdia aquela energia vamos citar um exemplo assim de animal de trabalho um jumento um burro um cavalo digamos que ele fosse sacrificar o cavalo ele perdia aquela energia o boi ele usava muito o boi também para o serviço para puxar as ouro então ele perdia a energia que animava aquele animal porque ela era devolvida para a origem boi não tem calendário não sabe quando ele vai viver a energia vai embora para a origem que é o pai que é o criador supremo então ele tinha dois prejuízos um que ele perdia o bem material a vaca que é muito coisa né e a energia que era usada muitas vezes até para o serviço os jovens de hoje nem conseguem imaginar como usavam ceboi barca para puxar as ouro para puxar carroças ainda na minha juventura eu ainda tive a ocasião de ver tudo isso né e de até sentir andei de carroça é eu não cozinho numa primeira fervura é bom que saia não é presente o meu alô é estrada meus filhos então é isso compreender será que me fazer entender porquê do sacrifício se ninguém entendeu faço não as perguntas Luciano Rio de Janeiro nós podemos mudar a oração só por motivo de ela não ficar automática e sendo assim sem força vejo em reuniões de família que oram num tom de voz muito automático de quem está só repetindo palavras pode-se mudar as palavras somente para evitar isso pois é aí nesse caso aí entra daquilo que eu ensinei anteriormente que eu falei aí fica sabendo porque que eu disse há dois mil anos já tu porém quando horários entras no teu quarto fechando a porta ora o teu Pai Celeste em segredo que se passe que abençoe Mateus 6 versículo 6 então se tu ora lá no teu quarto não tem ninguém rezando automáticamente contigo é só tu e ele tu estabelece a simbiose com ele agora tu reza em assembleia no meio mortidão aí é tudo automático aí não dá para saber quem é que vai ser ouvido na minha hora esse tipo de oração coletiva são da lucro para o dono dos cabrestos eles é que lucram porque a cliente dá a volta lá de novo um dia eu falei para um cidadão uma mulher uma cidadã aqui em Brasília que é uma corretora de imóveis que ela frequenta uma igreja dessas aí eu falei para ela minha filha você podia aprender que eu lembrar que eu ensinei a dois mil anos para orar em casa no quarto com a porta fechada aí mostrei na Bíblia para ela e tudo Mateus 6 versículo 6 ela foi lá toda contente falar com o pastor dizendo que o filho me disse que eu não preciso mais vir na igreja que eu posso parar em casa com a porta fechada e tal não minha filha você tem que congregar ou seja sinônimo tá bom chega pronto congregar é sinônimo de acuxar cabresto aí ela virou e disse mas o pastor disse que não é bem assim que isso aí já era passado que agora a gente tem mais aqui na igreja assim e tal porque esse pastor fala em nome de quem ele usa o meu nome obsoleto Jesus que aliás é obsoleto e consegue encontrar alguém que que obedece a ele que crê que ele tem que ficar tem que ir lá na igreja em vez de orar no quarto com a porta fechada como ensinando respondendo ao cidadão do Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro que ele pode orar sempre no quarto com a porta fechada então ele não tem perigo dele sofrer o fenômeno o nefasto o fenômeno da massificação aí não tem perigo não vai pensar em mudar agora vou explicar por quê porque cada palavra pelo menos no novo tem um significado profundo então não dá para mudar tipo pai eterno e inefável ó tu está dizendo está reconhecendo que ele é eterno então tu está invocando ele e não um pai temporário eterno está reconhecendo que ele é teu pai e que é eterno inefável e tu reconhece que não dá para explicar ele que ele é inefável que não é não é explicável como ainda pouco já respondi para um anterior que que perguntou se não dá para ver Deus lá enfim não lembro o nome dele é Valmir mas é Valmir que não dá para ver Deus e como é que pode se apaixonar com Deus lembra no início do programa pois é então Deus na verdade ele é inefável então vamos ver a oração não vai nós de novo Deus infalível tu reconhece que ele é inefalível então não tem perigo de falhar tu mudar essa palavra infalível daí tu não pode confiar no resultado da oração Pai termina infalível inefável Deus infalível Deus reconhece que ele é Deus criador do universo tu reconhece que ele é o criador do universo não não tem ninguém acima dele ninguém ele é o Senhor graças te dou pelo manjar que emana dele tu agradeces não sou o pão porque eu disse que nem sou de pão que emana dele a saber o óleo de oliva que tu põe na tua comida o óleo de soro não importa o que o ar que tu respira a água que tu bebe a fruta que tu colhe na árvore toda a comida nutre teu corpo tu estás agradecendo naquele instante para nunca faltar graças te dou pelo manjar que emana de ti como emana dele tu há de comer sempre uma comida saudável com o mesmo tóxico possível como emana dele ele há de te inspirar para comprar no lugar certo a comida pelo humano que emana de ti graças a Deus parta-me dos erros em vez de pedir perdão pelos erros tu pede aparta-me dos erros aí os erros que tu cometes já são parte da tua evolução mas tu estás pedindo para ele apagar-te dos erros aí tu vai se tu ia sofrer naquela esquina lá tu muda de esquina e te escapa do erro tu ia cair de cima de uma árvore tu sobe ela com mais segurança porque ele vai te mostrar como fazer para não cair se tu és alfinista também tu não vai subir numa montanha num dia impróprio aparta-me dos erros ilumina-me aí tu pede ilumina-me põe as mãos assim derrama sobre ti a luz dele note bem pode ser ateu não precisa ser crente em nenhum aliás crente é uma palavra bem com cheiro de enxofre vem cheiro de enxofre então aí aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos nesta hora tu não queres equívoco então tu prometes que vai servir como? como servir a Deus se tu não és religioso? religioso não serve Deus tu vai servi-lo porque quando tu vai fazer o serviço teu cotidiano vai fazer bem feito para agradar ele se tu és faxineiro faz o faxineiro bem feito se tu és pedreiro tu constrói direitinho o que está construindo não importa quem vai morar na casa é importante que tu fizesse a tua parte com amor então para que eu te sirva sem equívocos e não dá nem uma colherada na mão arrumar o tijolo uma martelada então que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre ó Pai mas glorificando-te por quê? olha quando tu estás fazendo um serviço bem feito seja tu pedreiro carpinteiro guarapeiro verdureiro tu glorifica-teus porque aquelas pessoas que veem o teu trabalho elas veem que tu és diferente elas veem que o teu trabalho é um trabalho inspirado e daí tu estás glorificando ele porque quem vê não vai te associar a ele mas olha esse é um homem inspirado esse é um carpinteiro olha como ele é caprichoso esse é um encanador olha como ele fez o serviço direitinho e quando eu falo um caprichoso um encanador carpinteiro eu falo porque eu também eu sou faxineiro meus filhos minha principal função é faxineira é estranha eu sei vou me estranhar de novo mas é o meu trabalho principal meu ofício principal quando eu não tenho lazer quando eu estou trabalhando meu trabalho é faxineiro esses dias ainda me perguntaram puta você trabalha? claro eu trabalho mais árduo mas se o trabalho não me der dignidade eu procuro dignificar o meu trabalho eu faço faxina neuroneal eu desentupo os neurônios de todo o conteúdo intestinal que colocam lá eu removo com a minha espada poderosa que o meu pai me deu que é a minha língua com a minha espada de Deus como eu falo e vou limpando toda a sujeira que colocaram é e como eu sei que se o trabalho não me der dignidade e meu pai dignifica o meu trabalho eu não me recuso não de ser desentupidor de neurônio faxineiro não essa é a minha missão meu principal ofício aqui na Terra eu sei que é chocante eu sei que alguém mas é a minha realidade por isso que eu sou solitário com os que trabalham porque eu sei o que é trabalhar eu sei como é difícil desentupir por exemplo um canal neuroneal um tubo de esgoto que está cheio de porcaria eu tenho que ir e olha às vezes demora mais do que um dia mais de uma semana até que a pessoa compreende a minha missão porque que eu tenho que falar aquelas coisas porque que eu tenho que usar aquelas palavras porque que eu sou obrigado a falar duro às vezes essa é a minha missão esse é o meu ofício meus filhos antes que eu termine minha colocação minha oratória quero lembrar de novo a todos os que me ouvem que na luz de meu Pai Senhor Deus que é em mim continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente as desiguales na medida em que se desigualam mas aos que estão chegando eu digo ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho a vossa semelhança ele é alguém em busca da verdade mesmo que não sorria felicita-se com o vosso sorriso aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade vós possuís o valioso tesouro da fé que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito venci a antipatia que possa inspirar o primeiro encontro e aproximai-vos mais não vos impressioneis negativamente oferecei-lhe qualquer coisa que possa despertar-lhe o interesse criando nele uma auréola de camaradagem não há região no país da alma onde não nascem flores de bondade talvez não estejam ao alcance do primeiro olhar todavia com um pouco mais de observação vos descobrirei ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz estes corações aguardam alguém despertais-os estas almas necessitam de auxílio socorrei-as não vos detenhais as aparências a muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros não vos arrependais se não vos recebem na tormenta em que se demoram certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia insistir discretamente toda a alma requer compreensão e carinho se vós não vos sentís inspirados pelo Criador e tiveres tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado a vossa genialidade vos mostrará a grande luz da verdade passareis a receber então a excelência inspiração do Pai seja qual for o resultado de vossa tentativa vale experimentai novamente ajudai outrem colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal o verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta como joia preciosa da verdadeira afeição amor é luz do caminho clareai vossa estrada todos vós haveres de reconhecer que a terra é a mãe purificadora do sofrimento que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o reino de luz bem meus filhos quero dizer que todo sábado com a graça de Deus com a benção de Deus estarei aqui às 11 horas para renovar nosso encontro se algumas coisas das quais eu falei não foi lhes facultado entender pergunte pergunte em seu reino até chegar a um juízo completo para eu pedir ao pai a todos a benção aqueles que estão chegando agora e os da confraria dos bem-méritos os estrangeiros todos mesmo que não entendam a benção nesta hora só colocando assim sentirão o poder do Senhor ver amado sobre vós e lembrai-vos sempre que o melhor lugar para orar é no quarto com a porta fechada Mateus 6 versículo 6 eu pedi o pai a benção ó pai eterno inefável Deus impolível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo veem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para tu sempre ó pai que paz e levantou uma excelente semana a todos e até sábado que vem tchau 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 tchau